Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, né? Estamos aqui mais uma vez pelo Singularando Décimo Vessibulares, começando aqui o nosso, sei lá, décimo sexto ano, décimo sétimo, por aí, né? De anos aí de gravações em torno de matérias que nós consideramos aí que são matérias importantes para os nossos vestibulares. Ó, por exemplo, aqui, ó, vamos começar já com essa matéria aqui, né? Hungria aprova a entrada da Suécia na OTAN. Isso tem tudo a ver com os nossos vestibulares. Então, eu, professor Marcelo Corrêa e nossa equipe aqui do Singular, vamos, né, de duas em duas semanas, trazer um vídeo, uma abordagem, óbvio, uma abordagem voltada para os vestibulares. Aqui está uma sugestão, né, uma sugestão de leitura, matéria publicada recentemente aí no portal G1. De vez em quando vem ex-aluno, principalmente, professor, tem uma dica, divulga isso, divulga aquilo, não, né? Isso aí já é de um grau de complexidade, profundidade, que vai além, né, do que ditam aí os nossos vestibulares, certo? Bom, então, esse tema aqui é muito relevante, né? Tem muita gente dizendo que hoje nós vivemos uma nova bipolaridade, um novo mundo bipolar, que lembra, né, remete aí aos tempos da Guerra Fria, né? Onde, de um lado, tínhamos Estados Unidos, do outro lado, tínhamos a União Soviética. E hoje, como que é a geopolítica? De um lado, Estados Unidos, do outro lado, ora, é a Rússia, ora, é a China. Ambos aí, buscando o seu espaço na geopolítica, né, e, eventualmente, até uma aliança desses dois, fazendo frente aos Estados Unidos, o que traz aí, lógico, grandes, grandes preocupações, tá? A OTAN. A OTAN é uma aliança militar que existe há muitas décadas. A OTAN foi criada em 49, né? Qual era a geopolítica da época? Acabei de falar. Era o mundo bipolar. De um lado, tínhamos Estados Unidos e os seus aliados, do outro, a União Soviética e os seus aliados. Então, a ideia de criar a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi exatamente essa. Uma aliança militar que funciona de qual maneira? Em caso de agressão a um dos países membros, todos os outros devem se juntar em defesa deste. Não demorou e a União Soviética criou uma aliança semelhante, chamada de Pacto de Varsóvia, tá? E aí, o que a gente pode ver? Dá uma olhada aqui, ó, nesse mapa, que mostra a OTAN, olha aí, à esquerda, em azul mais escuro, os países que compunham a OTAN lá nos anos 50, 60, naquele momento mesmo clássico da Guerra Fria, mundo bipolar. Olha aqui uma ilustração, né? Uma águia representando os Estados Unidos, o urso representando a União Soviética, OTAN e Pacto de Varsóvia. Quer dizer, forças tão poderosas que jamais iriam se enfrentar. Por quê? Porque o enfrentamento direto seria o fim dos dois. Daí a ideia de guerra fria. Frio é aquilo que é falso. Um diploma, frio. Uma nota fiscal, fria. Um cheque, frio. Algo que não é real. Então, é uma guerra muito mais na aparência do que na essência, tá? Podemos ver, nessa segunda ilustração aqui, ó, nós temos os países da OTAN, de novo, né? Os países da OTAN e quando esses países aderiram à aliança, né? Aliança militar, a organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá vendo aí, ó? Acho que é interessante dar um pause, olhar direitinho, tá? Vocês vão ver que a grande maioria é em 1949, quando a aliança foi criada. Aí houve uma pequena expansão na década seguinte, Grécia, Turquia, e depois parou. Aí você vai falar, pô, mas tem aqui, ó, tem a Espanha em 82, mas foram algumas décadas que ninguém entrou. Tá? Aí depois você vai ter a Alemanha em 90, mas a Alemanha em 90, beleza, por quê? Porque a Alemanha foi reunificada. Então, automaticamente, passa a ter uma só Alemanha e toda ela fazendo parte da aliança militar. Agora, na virada dos anos 80 pros anos 90, nós presenciamos o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, já não existia mais o perigo, né, de um ataque que pudesse vir do leste europeu. Então, em tese, se não existe mais a União Soviética, se não existe mais a aliança militar soviética, né, chamada de Pacto de Varsóvia, por que existir a OTAN? A OTAN perderia ali a sua motivação de existência. Se a motivação maior era um ataque que viesse, por ventura, da União Soviética, ela já não existe mais. Só que o que a gente vê dessas figuras aqui? Que, ao invés de deixar de existir, o contrário, houve uma expansão da OTAN. Uma expansão da OTAN para o leste europeu, com a entrada, inclusive, de países como República Tcheca, Eslováquia, Hungria, países que pertenciam à aliança militar soviética, ao Pacto de Varsóvia. Até mesmo ex-repúblicas soviéticas, como Estônia, Letônia, Lituânia. E essa expansão da OTAN é que deixa o clima tenso, pois a Rússia busca hoje o seu espaço na geopolítica. Geopolítica é uma espécie de jogo, jogo de poder, poder numa escala planetária. E a Rússia, sobretudo a Rússia, do atual governo, que está lá há mais de 20 anos, do Putin. Não a Rússia dos anos 90, que era uma Rússia amiguinha da Europa, do falecido Boris Yeltsin. Chegou até a participar de reuniões da OTAN, como observador. A Rússia, do Putin, é uma Rússia que busca recuperar todo aquele orgulho dos tempos da União Soviética. E ele não aceita a expansão da OTAN. Inclusive, exatamente para evitar uma expansão que pudesse colocar a Ucrânia como membro da OTAN, que o Putin deu início ao ataque, isso em fevereiro, há dois anos. Fevereiro de 22. 2000, perdão, 2022. Para que a Ucrânia não entrasse. Pois existe uma regra da OTAN que é assim. Se um país for atacado, todos vão em defesa deste. E uma outra, se o país está em guerra, ele não pode entrar. Um país em guerra não pode entrar para a OTAN. Porque, pensa bem, se um país em guerra entrar para a OTAN, imediatamente toda a OTAN está envolvida na guerra. Então, antes que as negociações avançassem e a Ucrânia entrasse, ele invadiu. São agora, em fevereiro, dois anos de invasão. E, mais recentemente, o que nós vimos? Países como Suécia e Finlândia pedindo para entrar. E esses dois países, eles têm uma tradição enorme de serem países neutros. Deixa eu ver aqui uma imagem para a gente. Vamos aqui. Nessa imagem, observem aí a localização da Finlândia. A Finlândia faz fronteira com a Rússia. Então, quando a Finlândia, que tem uma tradição de neutralidade, disse que gostaria de entrar, provavelmente com o receio de, opa, se a Ucrânia foi invadida, eu posso ser invadida também? Então, eu quero entrar antes que a invasão ocorra. A Finlândia negociou e aderiu. A Finlândia já entrou. E aí a Suécia falou, eu quero entrar também. Por dar adeus a essa tradição da neutralidade, sobre temas geopolíticos, e vou entrar para a OTAN. O Putin disse que a entrada da Finlândia e a entrada da Suécia torna o clima mais tenso. O Putin já disse que não aceita operações militares na Finlândia. Porque se existe uma aliança militar, eu posso pensar que existem exercícios militares em conjunto. O Putin já disse que não quer exercícios da OTAN na Finlândia. Por quê? Porque tem mais de mil quilômetros de fronteira com a Rússia. Eu posso imaginar que um exercício pode ser um preparo para uma invasão. Vou lembrar que antes da invasão da Ucrânia, a Rússia realizou um exercício na fronteira. E o Putin falava categoricamente, é um exercício militar como qualquer outro. E não era. Era um preparativo para a invasão. O mesmo pode acontecer. É claro que se a Rússia tiver o seu território atacado por tropas da OTAN, a Rússia vai responder à altura. Ou seja, começa uma guerra no Pueblo. Então, tornando o clima mais e mais tenso. Faltava o voto da Hungria para a adesão da Suécia à OTAN, que foi a matéria que eu mostrei inicialmente. Deixa eu ver se ela volta aqui. É fevereiro agora de 2024 e Hungria aprova a entrada da Suécia. Só faltava a Hungria. Para um país entrar, todos os países membros devem aprovar. E a Hungria vive uma situação delicada. A Hungria, embora um país da União Europeia, nos últimos anos, tem se aproximando muito da Rússia. Acho que é por questões ideológicas. Uma ala conservadora. A Hungria está nas mãos de um governo conservador há 10 anos. E que tem um grande apoio popular, e que se identifica com o Putin. O que deixa a Europa enfurecida, inclusive. E agora, com a aprovação da Hungria, faltava também a Turquia. A Turquia já aprovou, todos tendo aprovado, a Suécia entrou, deixando a OTAN ainda mais forte. Que é tudo que o Putin diz que não aceita. E o que a gente vê aqui, nessa matéria. Rússia alerta para a guerra inevitável. Com a OTAN, se soldados da Aliança lutarem na Ucrânia. Por quê? Duas notícias que chamaram atenção. A Suécia entrou para a OTAN. Quer dizer, a OTAN ficou ainda mais forte. A Suécia e a Finlândia, que tem a tradição da neutralidade, acabou. Está todo mundo hoje na OTAN. Então, uma notícia. A OTAN está mais forte. E aí vem a outra notícia. Que a OTAN cogita disponibilizar soldados para a Ucrânia. Aí que seria essa guerra inevitável. A OTAN não pode atuar na Ucrânia. A Ucrânia não faz parte. Mas a OTAN levantou essa possibilidade. E se nós, entre aspas, emprestarmos um soldado? O comando é da Ucrânia. A guerra, quem comanda é a Ucrânia. O Putin está dizendo que, se isso for feito, ela vai reagir usando de todo o seu arsenal. Já dá para imaginar o início de uma guerra nuclear. Mas, talvez, nós estejamos aí vivendo exatamente o que vivemos nos anos 60, nos anos 70. Daí o nome de nova guerra fria. Ameaças, ameaças, ameaças. E não passam de ameaças. Mas, é óbvio que, se existe ameaça, podemos imaginar que um dia, talvez, saia do controle. E alguém vá um pouco além do que se pode tolerar e as coisas desandarem de vez. Que é tudo que a gente não precisa. Nesse mundão tão confuso como a gente já está vivendo. Mas, é isso. É acompanhar, é agora, uma OTAN mais forte. E o que isso pode representar no clima de tensão envolvendo a Rússia. Beleza? Então, é isso. Fiquem à vontade. Enviem sugestões, críticas. Para que a gente possa, como nos últimos anos, poder analisar vários assuntos. E como aconteceu ano passado. Vários assuntos que nós abordamos aqui. Deu certo. E grandes versibulares cobraram. E acho que é mais uma ferramenta que a gente tem. Para que a gente possa ter um ótimo ano. Tá bom? Beijão aí para todo mundo.